Olá, sou o Tibério Zê e chegamos agora no chakra laríngeo. Ele fica bem aqui na laringe. Ele é um dos três chakras yang, que puxa energia dos planos dimensionais, que puxa energia do espírito, da consciência, para a Terra. Por que ele é tão importante? A sua consciência, por exemplo, você estudando essa aula, a minha consciência está usando o conhecimento que ela tem e transmitindo esse conhecimento através do chakra laríngeo. É o falar, é o dizer, é o transmitir, é o compartilhar ideias. É ele que traz do plano mental inferior, do plano mental superior, para a Terra. E no fim são tudo vibrações. Por que? As ideias estão em um plano vibracional. E quando ela é transformada em fala, o que vocês estão escutando são vibrações sonoras, vibrações no ar. Essas vibrações, interpretadas pelo cérebro, criam as palavras, criam as frases. Então esse chakra é responsável por falar, por transmitir. E aí novamente vemos que a humanidade também tem problemas nisso. Você tem problema em dizer não? Quantas vezes pediram coisas para você e você disse não, não vou fazer. Não vou fazer. É o seu direito como ser, fazer ou não fazer. Você não é obrigado a fazer nada. E você falando não vou fazer, você impõe a sua vontade como ser. Eu não quero isso. Eu quero aquilo. Você não é obrigado a fazer tudo. Então quando você tem dificuldade em falar não para as pessoas, você tem um desequilíbrio no chakra laríngeo. Quando você fala muita coisa negativa, quando você diz muita fofoca, quando você fala muito mal dos outros, você começa a causar desequilíbrios no chakra laríngeo. Porque a consciência, a consciência pura, ela é uma fagulha de Deus. Ela é unida com Deus. E ela sabe que qualquer coisa que você falar mal de alguém, você vai estar falando mal do Criador. E quando você fala mal de alguém, você está usando o seu mental inferior, o seu ego, para falar mal. Não é a consciência que está usando o chakra laríngeo. É o seu ego que está usando o chakra laríngeo. E o ego é uma entidade que não existe. Então você não está usando o chakra laríngeo para a transmissão das ideias da sua consciência. Você está usando o chakra laríngeo para a transmissão das ideias do seu ego. E aí começam a causar desequilíbrios no chakra laríngeo. Tudo que tem a ver com comunicação, com falar, é o chakra laríngeo, que é o responsável. A cor do chakra laríngeo é o azul, e o elemento é o éter. Percebam, já saímos dos elementos básicos da natureza, terra, fogo, água e ar, e começamos a entrar em elementos mais sutis, que é o éter. O éter é o elemento mais sutil que terra, fogo, água e ar. É um elemento que fica entre a consciência pura, entre planos dimensionais, por exemplo, mental superior, e entre o plano dimensional físico. O éter percorre tanto o corpo energético, quanto o corpo astral e o mental inferior. O corpo dimensional que se manifesta é o mental inferior. Por quê? O mental inferior, lembra na aula de corpos dimensionais, ele é ligado ao nosso sistema nervoso central. Então, por exemplo, temos uma ideia no mental superior. Essa ideia vai ser processada pelo mental inferior, que vai se conectar com o nosso chakra laríngeo, e vai transmitir essa ideia para o mundo. A glândula do chakra laríngeo é a tiroide. Então, pessoas que têm problemas em tiroides, você pode relacionar com que têm problemas com comunicação. Ou têm medo de se comunicar, ou falam muito mal de tudo. Aquela pessoa que só reclama, só reclama, só reclama. Porque quando você reclama, novamente eu falo, é o seu ego que está reclamando. O seu espírito é evoluído, a sua consciência é evoluída. Ela não precisa reclamar de nada, ela já tem tudo o que ela precisa. Quando você reclama, é o seu ego que está reclamando. Quando é seu ego que está reclamando, é o seu ego que está usando o chakra laríngeo. Não é a sua consciência. Quando o seu ego usa o chakra laríngeo, ele esgota a energia do chakra laríngeo. Porque quando a consciência usa o chakra laríngeo, ela usa e reabastece com a energia dela. Porque a consciência é energia infinita. Então ela usa e reabastece. Ela usa e reabastece. Quando é o ego que usa o chakra laríngeo, ele suga a energia. O ego não é um fornecedor de energia. Ele é um sugador de energia. Quando ele suga essa energia do chakra laríngeo, a pessoa começa a ter problemas também na região da fala. Começa a ter roquidão. Começa a ter problemas de tireoide e etc. Desequilíbrios físicos. Problemas na tireoide, ouvido, dente, gengiva, pescoço, aparelho vocal. Toda essa área aqui. Quando o ego, quando você usa o seu chakra laríngeo para falar coisas negativas, comece a entrar em desgaste. Porque o ego suga toda essa energia desse chakra laríngeo. Desequilíbrios psicológicos. Medos de falar, medo de dizer não, mentiras. Quando você mente muito. Medo de apresentações públicas, etc. Porque você está em desequilíbrio com o seu chakra laríngeo. Melhor modo de equilibrar o chakra laríngeo. Falando sempre coisas positivas. E principalmente, deixar seu ser falar. Não impor uma barreira. Por exemplo, às vezes a pessoa te magoa. E você tem vontade de chegar para a pessoa e falar. Você me magoou, mas você não fala. Quando você não fala, esse fluxo de energia fica preso aqui. Causando vários distúrbios físicos. Fale. Fale. Fale aquilo que você sente. Fale com delicadeza. Fale com amor. Mas fale. E principalmente, aprenda a dizer não. Nós não somos obrigados a fazer tudo o que os outros querem. Nós somos um ser de consciência e de vontade. Nós temos que exercer a nossa vontade no mundo. E uma das formas de você barrar um cachorro, quando você vai chegar num cachorro, e obrigar ele a fazer o que ele não quer, ou ele morde, ou ele late. O ser humano tem as palavras como instrumento. Então, se alguém quiser te obrigar a fazer aquilo que você não quer, simplesmente diga não. Sentem-se confortavelmente mantendo a coluna reta e os olhos abertos que contemplam a imagem na tela. Respirem profundamente. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Relaxando profundamente a cada respiração. Respirem. 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 E se aprofundem neste túnel de luz azul no qual estão entrando. caminhem em direção a flor de dezesseis pétalas azuis, que se coloca como um portal luminoso à sua frente. Deixem-se envolver pela luz azul deste caminho. Sintam em que na medida em que caminham por este túnel, vocês estão caminhando de volta para a vontade divina em sua vida. continuem caminhando firmemente rumo a este portal de dezesseis pétalas azuis. Foquem no símbolo em seu centro. Respirem. Relaxem. E entoem por três vezes o som vocálico RAM, que funciona como uma chave que abrirá este portal que está à sua frente. Pela primeira vez, inspirar. RRRRRAAAA Pela segunda vez, inspirar. Pela segunda vez, inspirar. RRRRRAAAA Inspirar. Inspirar. RRRRAAA Inspirar. RRRRAAAA Fechem os olhos e entrem no portal. Percebam-se plenamente envolvidos na mais pura luz azul. Que como uma linda chama azul, os envolve completamente, carregando vocês em uma viagem para além do tempo e do espaço, em direção a sua origem. Em direção ao seu princípio. Em direção ao motivo original e divino de sua existência. Em direção ao seu princípio. Emanando poderosas raízes de luz vermelha até o coração da Terra. Conectando-os ao poder do amor e da nutrição planetária. Ao poder do amor e da nutrição ancestral. A luz desta conexão do seu chakra básico com a Terra. É ressignificada, requalificada, redirecionada. Pela consciência da vontade divina em suas vidas. Com a luz do chakra básico fortalecida. Com a luz de suas conexões ancestrais e telúricas. Fortalecidos e purificados. Este poder de conexão do seu chakra básico com a Terra. Sobe por sua coluna em direção ao seu chakra sacral. Seu chakra sacral gira lindamente com sua chama laranja. Com o centro do prazer, da leveza em sua vida. Requalifiquem e fortaleçam o chakra sacral com a consciência da vontade divina em suas vidas. O poder criativo deste chakra se fortalece, se alinha e emana esta força para cima, por sua coluna vertebral, até o seu plexo solar. Que gira no mais puro dourado. A luz do seu ego. O poder de suas relações. Também são purificados e alinhados conforme a vontade divina em sua vida. Fortalecidos, esta luz dourada do seu plexo solar acende em direção ao seu coração. Cujo chakra cardíaco se fortalece ainda mais no poder deste amor e desta consciência divina girando como um lindo sol verde em seu peito. Esta luz continua a subir pela sua coluna, em direção ao seu chakra laríngeo que gira em sua garganta, como uma linda flor azul de dezesseis pétalas. Sintam o giro azul deste sol luminoso em sua garganta. Na medida em que este chakra se limpa, se purifica e se expande, vocês passam a ter mais consciência do poder da palavra, do poder do verbo, do poder da afirmação. Entendam, pela luz do chakra laríngeo, que vocês são os deuses e deusas que criam a cada respiração, a cada pensamento, a cada sentimento, a cada palavra. Deixem que esta consciência lhes mostre todas as necessidades de mudança de posturas em sua vida. Deixem que a luz desperta em seu chakra cardíaco, emanem perdão para todas as vezes em que usaram de maneira errada o poder do verbo. Perdoem-se por todas as vezes em que viveram na mentira e em que expandiram esta mentira para além de vocês. Percebam que o caminho que vocês devem seguir, o caminho que representa sua missão, o caminho que está plenamente alinhado com a verdade, com a consciência e a responsabilidade de serem criadores e criadoras. Deixem esta luz do seu chakra laríngeo subir em direção à sua cabeça. Sua cabeça é preenchida com esta luz, com esta consciência, até que ela atinge o chakra frontal, que gira lindamente como um sol anil em sua testa. Esta luz alcança sua glândula pineal e o seu chakra coronário, que gira como uma linda coroa de luz violeta sobre sua cabeça. Do seu chakra coronário saem fios de luz que os conectam a todas as dimensões supremas, a todos os seres e hostes superiores, a sua própria divindade. Vamos entoar por três vezes o som vocálico A1, sendo que na medida em que o entoarmos, visualizem seus sete chakras girando de maneira alinhada, equilibrados pela luz que emana deles. Inspirar... 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 Deixem que a luz impregne todas as partículas do seu ser, purificando, equilibrando, curando, alinhando. Voltem a focar seu chakra laríngeo, sintam que a luz azul que emana dele se expande para suas orelhas, para seu nariz, para sua boca, formando um triângulo de luz azul, com a ponta voltada para baixo, limpando e equilibrando o seu poder de ouvir, o seu poder de inalar a energia cósmica ao seu redor, do seu poder de degustar as experiências da vida e do mundo. Do seu poder de emanar a verdade e a vontade divina através de sua boca. Voltem gradativamente para sua consciência objetiva, voltem a se concentrar em seu corpo físico, voltem a respiração normal, se movendo gradativamente, cada um no seu tempo abrindo os olhos e retornando. Agradeçam. Muito obrigado.